Olá pessoal, hoje eu venho com uma receita de pão caseiro, eu já tenho no canal, mas o pessoal ficou com várias dúvidas de como eu faço, no dia eu gravei, eu estava gravando o vlog e resolvi fazer o pão, gravei no meio do vlog e acabou chegando a visita e eu não mostrei o passo a passo certinho da receita, então hoje eu estou gravando esse vídeo separado, só com a receita do pão caseiro, então eu vou passar para vocês os ingredientes. Esse pão pessoal é o que eu sempre faço aqui em casa, eu acho muito prático e ele fica muito gostoso, eu vou passar as medidas pessoal em ml, não vou falar copo porque mesmo que eu fale que o copo é de 200 ml, o pessoal deixa no comentário lá para mim passar em ml, gente, eu vou passar a medida em ml, então vai 200 ml de leite, 200 ml de água, 100 ml de óleo, 2 ovos, a mesma medida dos 200 ml de açúcar, tá? No caso vocês colocam o açúcar até dar os 200 ml e deixa separadinho aqui, uma colher de sal, eu vou usar esse fermento biológico, que é o que eu tenho hoje aqui em casa, tá? Mas se for usar o fresco, que é o que eu gosto, são 50 gramas de fermento fresco, esse aqui a diferença pessoal é que o pão ele cresce para os lados e o outro já fica aquele pãozão alto, né? Então eu vou usar esse aqui, mais ou menos 1 kg de farinha de trigo, tá? Então essa é a receita, eu vou bater os líquidos no liquidificador, junto com o açúcar e depois eu acrescento o fermento e bato por último. O sal, eu vou mexer por último, porque o sal mata o fermento, então o sal eu vou separar, na hora que eu for misturar a farinha eu acrescento o sal, tá? Aqui pessoal, está tudo em temperatura ambiente, a água, o leite e os ovos eu tirei da geladeira e deixei por 2 horas em temperatura ambiente, tá bom? Então agora eu vou colocar no liquidificador, aí o sal e a farinha eu vou mexer depois numa varinha. Então aqui eu vou colocar óleo, água, leite, 2 ovos e o açúcar. Então agora eu vou tampar, vou bater essa mistura, depois que eu bater, eu vou misturar o fermento aqui, vou bater mais um pouquinho e por último eu só vou mexer a farinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, ó. Então aqui pessoal, eu bati no liquidificador o leite, a água, o óleo, o açúcar, os ovos, bati bem, depois eu acrescentei aquele sachê de fermento em pó fresco, ou no caso seria 50 gramas de fermento biológico, bati tudo aqui, tá? Aqui pessoal, eu já separei ó, eu tenho essa tapoer bem grandona aqui, então aqui eu separei 900 gramas de trigo, tá? E deixei 100 gramas aqui ó, já separado se precisar, porque a receita ela vai até 1 kg de trigo. Depende muito também da marca do trigo, viu pessoal? Então o que que eu vou fazer agora? Aqui tem uma colher de sal, eu vou misturar aqui no trigo. Então aqui eu vou mexer o sal, ó pessoal. O açúcar também é bom não colocar muito, porque ele também segura o crescimento do pão. É muito açúcar, deixa o pão pesado, tá? Então agora eu vou colocar aqui a mistura do liquidificador. Eu gosto de usar mais o fermento fresco mesmo. Só que aqui perto de casa não tem pra vender, só na padaria ou no mercado no centro. Então ó pessoal, agora eu já vou arrumar aqui minha pia pra gente sovar o pão, ó. Já tá na hora de sovar. Bom pessoal, agora a gente vai sovar o pão, ó. Coloquei aqui na minha pia. Agora é paciência e sovar bem ele. Quanto mais sovar, mais gostoso ele vai ficar. Mais fofinho ele fica. Eu tô usando a 100 gramas de farinha que eu deixei separada aqui, né? 900 eu mexi. 900 gramas de farinha eu mexi com a mistura que eu bati no liquidificador e deixei 100 gramas aqui separado. Lembrando pessoal, que eu estou usando farinha de trigo que vem na sexta mesmo. Mas quem compra farinha, compra uma de qualidade boa, né? Tem a dona Benta, a Renata é muito boa também pra mexer com massas, né? Então pessoal, aqui em casa eu trabalho com o que eu tenho. Como eu já tenho a farinha aqui, eu vou usar ela mesmo. Então pessoal, a massa já tá sovada. Eu tenho esse tapoer grandão aqui, é 10 litros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da farinha aqui, ó. Dá 100 gramas, ainda sobrou aqui umas 50 gramas. Vou pôr no fundo do meu tapoer. Vou pegar a massa que já tá sovada. E vou colocar ela aqui dentro. Vou colocar o restinho aqui já da farinha. Se faltar, vai ser só pra modelar o pão. Tá? E agora eu vou tampar e vou deixar ela crescer. Agora são 5 pras 11 da manhã. Esse pão eu vou assar lá pra umas 3 horas da tarde. Então eu vou deixar ele crescer aqui. For mais ou menos umas 2 horas. Eu modelo, já coloco na forma e deixo mais uma hora descansando. Esse tapoer aqui, pessoal, ele tem uma tampa que veda muito bem. Então o que eu vou fazer? Antes eu colocava a forma dentro de um saco e fechava. Como ele veda bem, eu só vou tampar. E eu não preciso colocar o saco plástico. Ó, eu vou tirar o ar aqui, ó. E vou deixar tampadinho. Quem não tiver, assim, uma travessa grande que vede bem, pega uma forma, coloca a massa do jeitinho que eu fiz, pega um saco grande, coloca na forma mais um saco que depois ele possa, fique espaço pra massa poder crescer. E aí vocês, amarra a ponta do saco, deixa bem vedado. Então agora eu vou deixar crescer. Quando for umas 2 horas da tarde, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora são 2h35 da tarde. Eu deixei a massa crescer, ó. Ficou bem tampadinha, ó. A massa tá super bonita. Cresceu bastante. Agora eu vou sovar ela ali, vou limpar bem minha pia. Pra mim sovar ela, eu vou posicionar vocês pra mostrar como que eu faço. Então, pessoal, coloquei a massa aqui em cima da pia. Só virei ela, ó. Agora esse trigo aqui, que tá aqui por cima, eu vou terminar de sovar a massa. Ela tá bem fofinha, cresceu bastante. Música Então, pessoal, dividi a massa aqui em 4 partes. Agora eu vou começar a separar aqui, abrir ela, né? Música Quem não tiver rolo, pessoal, pode usar garrafa de vidro. Só lavar bem lavada. Música E, ó, é bem simples, ó. Só ir abrindo a massa. Quem tiver o cilindro, pode usar o cilindro. Música E, ó, é bem simples, ó. E, ó, é bem simples, ó. E, ó, é bem simples, ó. Então, pessoal, agora eu vou deixar o meu pão descansando dentro do fogo. Mas o forno tá desligado. Então, pessoal, terminei de assar o pão. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ele ficou. Música Bem macio, ó, muito quente. Música Ó, pessoal. Bem macio. Música Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Bem prática, simples e muito gostosa. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no meu canal, dá um joinha. É... Tô passando pra avisar também, pessoal, que eu criei um Instagram. Aí, quem quiser me adicionar, é Primazei, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. E fiquem com Deus. Música 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 Música